Acima também eram bandeiras. Pois é, mas é assim, 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 e aqui tudo a pegar uns aos outros. Viu o que está aqui no meu, aquilo que é meu? Se eu quero ver, o que é que lá chega? Oh, está-se a ver o cão? Deu-se podia por menos passar. Depois vou passar para baixo. Vão pra baixo. O agente de Bandeiro, vou passar para baixo. Vem de, eu vou passar para baixo. Vem ser bem, então vai passar para baixo. Como é que vai passar? O que é que vai passar pra baixo? O que é isso? 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 O que é isso?